Começou ontem no estado de São Paulo, na capital paulista, o segundo encontro nacional das mulheres do agronegócio. Este encontro encerra-se hoje, daqui a pouco começando as atividades deste segundo e último dia. Ele reúne mais de mil mulheres atuantes do setor antes, dentro e pós-porteira. Como por exemplo, agricultoras, pecuaristas, profissionais da indústria, executivas de corporação do setor, sucessoras, produtoras integradas e cooperadas, além de toda a cadeia do agronegócio. E para você mulher que não teve a oportunidade de ir nessa edição, já se prepara para a próxima, porque a gente vai ver agora com uma participante, nós que já vimos antes de começar esse evento, com a coordenadora do evento lá nos nossos estúdios em São Paulo, com o jornalista Walter Pulga Júnior. A gente quis saber como será que está esse evento, hein? Então a gente contactou uma integrante, uma participante deste grande evento, a gente vai falar com ela por telefone, nós vamos falar com a Thea Fava, ela que é pecuarista e também diretora da Acrimat, ela é de Barra do Garças, lá no estado do Mato Grosso. Bom dia, Thea Fava, muito obrigada por nos atender, daqui a pouquinho começando esse segundo e último dia, mas conta para a gente direitinho quais são as suas impressões, como é que está este grande evento. Bom dia, Elaine. Puxa vida, que maravilha de congresso, eu estou impressionada com a quantidade de mulheres que eu não tinha noção que existia no nosso meio, o meio do agronegócio. Mulheres de todos os lugares do país, ontem foi maravilhosa a apresentação de todas, eu pude estar presente e agradeço muito a oportunidade pela Acrimat, né? Eu sou diretora da Acrimat do meu estado, do Mato Grosso, e agradeço demais a convocação, né? Porque às vezes essas oportunidades criam-se e às vezes a gente não consegue estar aqui. Muita gente, muita mulher do agro, as palestras espetaculares, eu só tenho coisas positivas. Os estandes, assim, maravilhosos, até maquiei, foi muito bom, muito bom ver realmente a feminilidade misturada com a firmeza do agronegócio, né? Então, de um lado, nós tínhamos estandes de tratores e implementos agrícolas e tudo mais, do outro lado, em seguida, em frente, um estande de maquiagem, de semi-joias, de joias, muito legal, muito bonito mesmo. Que bacana, até a Fava deu vontade de participar da próxima edição, viu? E hoje é o último dia, daqui a pouquinho começando as atividades, mas destaca para a gente o que você achou aí de mais interessante no primeiro dia deste grande congresso. Elayne, o que mais me chama atenção no que eu tenho visto, que eu vi ontem, assim, o nível das palestras e o nível dos questionamentos das mulheres, isso me chamou muita atenção. Eu tive a possibilidade de estar num workshop mais voltado à agricultura, apesar de eu ser da pecuária, né? Eu tive a oportunidade de ver os questionamentos das mulheres com propriedade, com firmeza, com muita certeza do que estava falando. É incrível, né? Eu falo que a nossa atividade não tem preconceito, eu acho que nós mesmos somos preconceituosos. Então, assim, porque ali naquele momento eu vibrei, eu estava, assim, feliz por estar marcando presença e tendo a oportunidade de aprender junto com tantas pessoas que têm tanta sede do aprendizado. Então, não, não tem nada de mais mundo masculino nisso, não, viu? Eu acho que o agro é das mulheres também. Eu queria agradecer demais a oportunidade de você, né, de estar fazendo essa entrevista comigo e deixar aqui um abraço a todos e convocar as mulheres, convocar as mulheres que não puderam estar aqui, que o ano que vem venham. Vale a pena, eu assino embaixo, tá? Vem mesmo, porque é um sucesso. Eu espero que as fotos que eu te passei de ontem possam me ilustrar essa matéria. E hoje a minha expectativa é que seja ainda mais produtivo, se isso for possível. Olha, eu deixo aqui um abração para você, viu? Obrigada, obrigada a todos do canal. Puxa, obrigada a você, viu? Teia Fava dedicou um tempinho para atender a nossa equipe, falou por telefone, enviou fotos e assim a gente conseguiu aproveitar um pouquinho de tudo isso que você falou desse segundo Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Segundo o professor José Luiz Tejom, o futuro do agronegócio está nas mulheres. Muito obrigada. Até a Fava, ela que é pecuarista e diretora da Acrimat.